Começa agora a melhor notícia comigo, Bispa Fernanda Hernandes. E aí, que cor que você vai passar a virada do ano? Será que as cores interferem na nossa sorte? Você sabia que as cores podem despertar sensações e sentimentos? Sim, a ciência já comprovou isso. Aliás, tem um estudo do neuromarketing sobre a psicologia das cores que apontam que a cor é responsável por 85% da razão pela qual nós decidimos consumir um produto, um serviço ou um conteúdo de uma determinada marca. As cores possuem quatro efeitos principais. O biológico, as pesquisas revelam que as cores verde, azul, elas são suaves e fazem que o nosso corpo produza mais substâncias químicas que nos relaxam e tranquilizam. Já o vermelho, por outro lado, aumenta a nossa frequência cardíaca e estimula a fome. Cozinha vermelha não, hein? O segundo efeito é o emocional. O amarelo, por exemplo, vai estimular a sua fome. Daí, a maioria dos restaurantes usar o logo amarelo. Então, quando você está deprimido, quando você está desanimado, o amarelo vai trazer alegria, vai trazer otimismo. Já o cinza, quando ele é usado em excesso, ele pode causar o efeito contrário, gerando um estado deprimido e mais introspectivo. Existem também cores que podem expressar emoções diferentes, dependendo da situação. Num velório, por exemplo, você pode expressar o luto usando o preto. No ambiente de trabalho, você pode usar também cores num tom mais clássico, mais formal. O terceiro efeito que as cores podem gerar em nós é o psicológico. A cor, ela produz também efeitos na nossa memorização e o reconhecimento também. E, por fim, as cores têm um forte elemento cultural. O exemplo mais comum é a tradicional associação da cor azul para o menino e o rosa para as meninas. Outro grande exemplo é a cor verde, que está sempre relacionada à natureza, ao meio ambiente. E isso é utilizado também por empresas que levam a bandeira da sustentabilidade. Mas será que as cores interferem no nosso futuro, na nossa sorte? A gente está acostumado aí na virada do ano, existem as pessoas que escolhem as cores das roupas, até das peças íntimas, de acordo com aquilo que elas querem atrair. O amarelo representa não sei o que lá, o vermelho a paixão, o verde a saúde. Nós, por exemplo, temos como costume usar o branco na virada do ano, como uma tradição mesmo. E não tem nenhum misticismo nisso. Mas o que é profético, que realmente vai interferir no teu futuro, é começar o ano na presença de Deus. De joelhos, em comunhão. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico muito sobre isso. E eu acredito que existam, sim, dois grandes poderes que podem mudar o nosso destino. São dois princípios espirituais importantíssimos. Primeiro é o poder da fé. E o que é fé? É a certeza do que eu não vejo, é a convicção do que eu espero. Tem gente que precisa ser como Tomé. Ver para crer. Quem tem fé? Crê. Para que possa ver. Presta atenção nesse texto de Romanos 4, 16 e 17. Essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, Eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência às coisas que não existem. O que esse texto está dizendo? Que Abraão, o pai da fé, abriu caminho como o pai que gerou a fé, sem nenhum precedente anterior a ele, para que nós, através da fé, nos tornássemos descendência bendita de Deus aqui na terra. Resumindo, você acessa as bênçãos que Deus colocou sobre Abraão, cada vez que você crê. Esse é o poder da fé. O segundo princípio espiritual que você deve trazer para o seu ano novo, que realmente vai determinar no seu ano seguinte, é o poder das nossas melhores escolhas. Quem aqui já ouviu aquela expressão, quanto mais eu trabalho, mais sortudo eu fico? Bom, se você for honesto, se você for trabalhador, disciplinado, dedicado, focado, determinado, ou seja, aplicar os princípios que a Bíblia nos ensina, com certeza você vai construir dia a dia o melhor ano da sua vida. Mateus 7, 24 e 25 diz assim, Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque estava construída sobre a rocha. O grande segredo para 2022 é praticar aquilo que realmente você quer alcançar. E a prática da fé é a fé operante, porque a fé sem obras, ela é morta, se realmente você crer. Que Deus tenha o melhor para você. Não entregue 10% do teu esforço, entregue 100%, porque as oportunidades, Deus vai colocar no teu caminho. As chances você vai encontrar, mas vai depender de você se essa porta vai continuar aberta, ou se as suas piores escolhas e as suas piores atitudes vão encerrar ciclos que poderiam ser as maiores e grandes oportunidades na sua vida. E aí, o que nós vamos levar para 2022? As nossas melhores atitudes, a nossa fé e todas as cores, para que a gente possa se inspirar na criação do autor de toda a natureza, Jesus Cristo. Se as cores nos inspiram, é só você olhar o quão colorido é o pavão, o quão colorido são as aves. Realmente, Deus criou um ambiente colorido para que a gente esteja nele. E que essa cor, e que essa vida te acompanhe na preparação desse novo ano que nós estamos nos preparando para receber. Eu, Bispa Fernanda, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, deixa o seu like, deixa o seu comentário, envia para uma pessoa esse vídeo, se ele te abençoou. Para você que nos acompanha aqui na Rede Góspel de Comunicação, eu deixo para vocês aquele beijo e fique na paz. E aí E aí E aí E aí E aí